Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Xalão Centro Motivo, o canal de dicas técnicas do YouTube. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Michael, tá? Bom, galera, é o seguinte, muita gente me perguntou no direct, no Instagram, tá? Me perguntando também via WhatsApp, ligação na oficina, Michael, tô afim de comprar um Hyundai Tucson, o que você me diz? É um carro bom ou não é? É um carro que quebra, manutenção é cara? E quais os seus defeitos, tá? Qual que é o seu defeito? Então a gente, de vez em quando, faz um vlog sobre isso aí. Eu tenho vários vídeos sobre vários carros. O carro que você quer saber, na descrição do vídeo, o carro mais voltado a gente faz, tá? Bom, eu tenho autonomia pra falar do Hyundai Tucson como reparador e como ex-proprietário de Hyundai Tucson, tá? Eu tinha uma 2010 GLS 2.0 16V, mas galera, eu tive esse carro por um bom tempo, tá? Depois eu falo pra vocês se eu gostei ou não gostei do carro, se eu indico ou não, tá? Bom, mas vamos lá. Galera, cinco probleminhas. Eu apenas coloquei cinco probleminhas dela, tá? Que é crônico, esses carros. Se a sua não deu, vai dar um dia ou tomarem que não, tá? Quando você for comprar, fica esperto também com esses probleminhas, tá? Número 1. O famoso toque, 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 toque na suspensão da Tux dianteira. Galera, raridade você pegar uma Tux que não fica toque, 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 toque. Aquele toque, toque em buraquinho quando você pega a suspensão, quando você pega um buraquinho na rua. Fica toque, toque, toque na suspensão do Hyundai Tucson, tá? A gente tá falando da Tux 2.0 16V. E a gente tá falando da Tux 2.7 16V. Antes de entrar no... Na questão de suspensão. Pra quem não sabe, a Tux 2.0 16V, ela tem 143 cavalos, tá? E pra quem não sabe, pra... A Hyundai Tux 2.7 16V, que é a V6, ela tem 175 cavalos, tá? Então, galera, o consumo, a gente vai falar já já. Bacana? Bora. Número 1 da Hyundai Tux. O toque, toque, toque na suspensão. O que que é isso? Bucha de bandeja, galera. Aquele carro tem muito problema de bucha de bandeja, tá? E amortecedor. Ele perde a flexibilidade de amortecisão do amortecedor. Então, quando você passa... Se a bucha da bandeja estiver bacana, quando você passa em um buraquinho, ele não amortece. Ele tá mais duro, mais travado, tá? O amortecedor. Então, Hyundai Tux tem problema de amortecedor e não é barato, tá? O 2. E a minha Tux, ó, teve todos esses problemas, tá? Teve todos. E era zerado, hein? Número 2. Barulho no motor quando liga, tá? É esse aqui, a minha não teve, tá? Mas barulho no motor quando liga, é o seguinte. Você tem um Hyundai Tux e essa dica também é valiosa, hein, galera? Essa dica também vale pro... Pro i30, que é o mesmo motor que eu compartilho a motorização 2.0. Você ligou o carro de manhã, o carro fica... Ficou bom. Você acha, às vezes, que a bomba de óleo baixa, tuxos hidráulicos, alguma coisa assim, tá? E não, calma, meu amigo, o negócio é mais tranquilo do que você imagina. Na parte do cabeçote, quando entrar uma Tux ou na oficina, vou fazer um vídeo mostrando isso, na parte do cabeçote, perto da fálvula, na frente da fálvula termostática, tem um parafuso 16. Aquela parafuso que você tira, ele sai um filtro desse tamanho, mais ou menos desse tamanho, dali. É onde o óleo passa. Se aquele ali estiver com borra, sujo, ele inibe o óleo de subir pra cima, rapidamente, então ele dá o barulho. Quase ninguém sabe essa dica. Agora vocês estão sabendo, tá? É... A gente pega bastante. Quando não resolvem o barulho de motor da Tux, traz paixão aqui que não resolve de um dia pro outro. Bom, o terceiro. Trancos vão engatar as marchas, tá? Uma automática. Você tá andando, ela vai trocar a marcha, ela dá aquela solavanca, assim, ó. O que que é isso, Mike? Galera, troquem o óleo, o óleo do câmbio. Troquem o óleo do câmbio, tá? Esse carro se faz necessário. Então, ela dá tranco, galera. Ao engatar as marchas, quando ela for fazer as trocas, ela fica putando aqueles trancos. É só trocar o óleo do câmbio, meu amigo. Troquem o óleo do câmbio. Eu aconselho a trocar pela máquina, que troca 100%. E, ó, um abraço. Fica zero. O quarto. Perda de potência em alta velocidade. Você tá na rodovia, você vai fazer a ultrapassagem, ela não acende luz de gestão, nada, não dá nenhuma falha, mas ela tranca o acelerador. Ela não vai, ela não tem potência. Você sente ela falhando, daqui a pouco ela desenvolve. Você sente ela falhando, daqui a pouco ela desenvolve. Em alta velocidade, só acima de 100. O que é isso? Filtro de combustível. Pra quem não sabe, a Tuxo tem um filtro de combustível acoplado junto com a bomba, tá? Você praticamente só usa a bomba. E o chanfro, você troca o filtro. Você tem que tirar o filtro todinho lá e trocar. Você troca a cada 60 mil km, tá? Então, ele entope, galera, e dá falta de combustível. Eu te aconselho, se a sua Tuxo estiver com mais de 100 mil km, troquem a bomba de combustível também. Já toca o filtro, troca a bomba pra preventiva futura, tá? A minha, eu também fiz isso aqui. A minha tinha barulho de suspensão, teve trancos na marcha, trocou o óleo do campo, ficou zerado, a minha também, e perda de potência quando eu tava voltando de uma viagem, tá? O do Rodeci, eu bati 600 km direto com ela, ela começou a fazer isso aí, chegou, já troquei bomba e filtro, e ó, um abraço, tá? E a quinta, é barulho na marcha lenta. Esse carro tem problema de malha de escapamento, galera, você parou ela assim, na marcha lenta, no farol, seja o que for, fica brrrrrrrrr, assim, tá? Você sente uma vibração interna embaixo. A malha de escapamento, com o tempo ela rompe, ela fica batendo, tá? Tem até um vídeo no YouTube meu também, que viralizou do Matuxon, tá? Que é barulho de malha batendo, tá? Então, galera, esses aí são os problemas da Tux, tá? E uma coisa que eu não acho que é problema, que é o característico do carro consumo, tá? Muita gente reclama do consumo da Tux, muito, muito. Eu também era um que reclamava, tá? Porque a Tux 2.016, Valor, ela vai te fazer de 6 a 7 km dentro da cidade. Não vai, não passa disso, meu amigo. Raramente você vai encontrar uma Tux que faz 7.6, 8, tá? É toda revisadinha, que nem a minha e a dos meus clientes, 6 a 7 na gasolina. É, no all que ela vai te fazer 5, mais ou menos, no all, dentro da cidade. Se for uma Flex 2013 pra frente. Agora, na rodovia, ela faz 10 e estourando, no máximo, 11. Você andando na maciota. Não faz mais por isso, porque ela é um carro 4 marchas, tá? Pra quem não sabe, Hyundai Tux é 4 marchas. Agora, a 6 cilindros, galera, a 2.7. O consumo na cidade é a mesma coisa. 6 e a 7, tá? A 6 cilindros, a diferença é que você só trisca o pé. A 2.0, você dá uma apertadinha a mais, porque ela é pesada, né? Pra ela sair a 6 cilindros, você só dá uma reladinha no pé. Agora, o consumo na estrada, um pouquinho menos. É de 9 a 10, tá? Então, ela não... Um pouquinho menos só, também, na rodovia. Raramente, você vai encontrar o que eu falei. Uma Tux que faça um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso, tá? Tirando isso aí, o consumo, eu acho um pouco alto, né? Pra ela, mas... É um carro também alto, um carro pesado, né? A gente tem que levar em consideração, né? Um carro que passa uma robustez enorme, galera. Eu adoro essa SUV. É um carro muito bacana, né? A Tux é um carro muito bom. Um carro pra família. Brancos e reclináveis, tá? Um carro forte pra andar, galera. Você pode entrar na curva com ela. Top, hein? A Tux, você pode entrar com ela na curva, chamando mesmo. Que é muito top. Conforto, a robustez, a confiança que o carro te passa. Que é característica de cada carro, né? Eu listei os probleminhas que mais entram no carro, né, galera? Cada carro tem... Por mais que ele seja top, seja robusto, ele tem suas particularidades, seus defeitinhos, tá? Então, eu super conselho vocês a comprar uma Tux, desde que seja uma Tux boa, de procedência. Um carro bacana, né? Um carro revisado. Porque a revisão do Hyundai não é barato, tá? Se for dar mais, se for querer fazer coisa de tudo de primeira, não é barato. Mas é um carro bacana, galera. Pra você comprar pra sua família, pra viagem. É um carro excepcional, ó. Xalão recomenda pra vocês, tá? Tem um monte de cliente que tem muito satisfeito com ela. Bacana? Bom, mais alguma outra dúvida? Na descrição desse vídeo, tem o meu WhatsApp. Chama no Zap, vamos agendar qualquer coisa na revisão do seu carro. Bacana? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Um abraço. Lembrando, o carro que você quer ver aqui embaixo, Na descrição você marca, beleza? Valeu, fui.